É porque, ô parça, só de falar de maconha, as pessoas falam assim, ó, muda aí, ó, as músicas dele é assim, ó, ele fica incentivando mais do que, começa a falar no refrão da maconha. Dá um salvo onde nós que narrimos uma louqueira que emblasa, convoco os maconheiros tudo pra fazer fumaça, mãezinha vou te dar uma linda casa, saudade dos amigos que se foi na louca bala, e assim vou seguir na minha caminhada, trilhando minha jornada, a minha filhinha se orgulhar, escutaria essa levada, pra molecada, não cair pro crime e cantar, ai, ai, eu quero ser inspiração por mais novinho que tá chegando, alegre a multizão, quero também ser inspiração pros diamante lapidado, mostrar que o favela é abençoado, eu quero ser inspiração, pros diamante lapidado, mostrar que o ck é abençoado, leozinho e o ck é abençoado. Dá um salvo onde nós que narrimos uma louqueira que emblasa, convoco os maconheiros tudo pra fazer fumaça, mãezinha vou te dar uma linda casa, saudade dos amigos que se foi na louca bala, e assim vou seguir na minha caminhada, trilhando minha jornada, pra minha filhinha se orgulhar, escutaria essa levada, é pra molecada, não cair pro crime e cantar, ai, ai. Eu quero ser inspiração por mais novinho que tá chegando, alegre a multidão, quero também ser inspiração, pros diamante lapidado, mostrar que o favela é abençoado, eu quero também ser inspiração, pros diamante lapidado, mostrar que o ck é abençoado, e o ck é abençoado, ein... temi... 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 t Legenda por Sônia Ruberti